Dignidade de Oba Oba Simplicidade no olhar Oia A voz roca, identidade Conclama o povo a brincar feliz A jogar fora a tristeza No festival da cidade No coração a liberdade Estrela que nasceu na mocidade De que planeta vem? Vila Vintem Com sonhos vivos de criança Se a vida quer que cresça Lata d'água na cabeça Elzinha brinca, canta e dança Alfineta bem a sorte Com talento e alma forte O estrelato alcança Duas estrelas Paixão por uma negra que dá bola Inspiração pra nossa escola Com o povo uma aliança Balandro, malandro Escuta essa voz Erguida num tom de esperança Aquela que por nós Elza levanta Malandro, malandro Escuta essa voz Erguida num tom de esperança Aquela que por nós Elza levanta Carne negra, cor da noite Na luta contra o açude Que a gente sente Mas não vê Denuncia no rock No jazz e no pop No samba, na MPB A flor do laço, meu chão Eterna canção E o meu guri Além da vida Se acaso você chegasse Encontraria Deus na avenida Como se fosse orixá Seu canto é cor no ar Um canto de toda fé No fim do mundo a mulher Elza Soares, guerreira Da vila vintém Adalmé Como se fosse orixá Seu canto é cor no ar Um canto de toda fé No fim do mundo a mulher Elza Soares, guerreira Da vila vintém Adalmé De que planeta vem Vila vintém Com sonhos vivos de criança Se a vida quer que cresça Lá tá d'água na cabeça Elzinha brinca, canta e dança Alfineta bem a sorte Com talento e alma forte O estrelato alcança Duas estrelas Paixão por uma negra Que dá bola Inspiração Pra nossa escola Com o povo Uma aliança Manda Sou branca, sou negra Sou rica, sou pobre Alfineta o medo E não há quem me dobre Não aponto o dedo Só não quero o que me cobre Minha rima se mistura ao som do berimbau Esse rap é hino na terra do carnaval Não guardo o segredo que se esconde e se descobre Canto a liberdade, isso que a gente preza Dou voz à igualdade O nome dela é Elza Luto pela vida, pelos pretos tô de luto Pelo meu guri e por um viro que escudo Por cada coisa que engoli Contra o racismo Desprezo, preconceito, nunca foi só vitimismo Quando apenas clamo tudo que trago no peito Canto por amor, união e mais respeito Todas as irmãs, todos os irmãos De qualquer fé, de qualquer religião Falo na expressão dessa nação Amo minha terra, amo ser brasileira Quem me acompanha sabe que eu sou guerreira Ela é rainha, é preta, joga fera Inconfugível, o nome dela é Elza Sou quem canta e quem acompanha a própria vida A voz rouca na garganta e alma dolorida Já rodei nesse planeta fome Onde vivo com paixão cada segundo Já gravei o meu nome pra ecoar no fim do mundo Por todos nós, sou a voz a ressoar Tiro forças do futuro, não paro de cantar Pra não morrer inerte, o destino nos espera Em meio a tantas outras, o nome dela é Elza Malandro escuta essa voz Erguida num tom de esperança Aquela que por nós Elza levanta Malandro, malandro escuta essa voz Erguida num tom de esperança Aquela que por nós Elza levanta Carne negra Carne negra, cor da noite Na luta contra o açoite Que a gente sente, mas não vê Denuncia no rock, no jazz e no pop No samba, na MPB A flor do laço, meu chão Eterna canção e o meu guri Além da vida Além da vida Se acaso você chegasse Encontraria a deusa na avenida Como se fosse orixá Seu canto ecoa no ar Um canto de toda fé No fim do mundo a mulher É Elza Soares Guerreira Da Vila Vintém Adalmer Como se fosse orixá Como se fosse orixá Seu canto ecoa no ar Um canto de toda fé No fim do mundo a mulher É Elza Soares Guerreira Da Vila Vintém Adalmer De que planeta vem?